É hora que quer aparecer. Pronto. É hora que quer aparecer. Posso? 2018 foi um ano de continuidade na nossa parceria. Voltámos a ultrapassar a barreira dos 10 milhões pelo terceiro ano consecutivo e acreditamos que 2019 poderá ser um ano para conseguirmos chegar aos 15 milhões que seria uma barreira que nunca conseguimos ultrapassar e achamos que temos todo o potencial para, em conjunto, atingir esses valores.